Ah, talvez a que me conhecesse, ou até a hora de uma cama que está. E já isto é bonita, e tanto que eu venho visitar. Veja o início da voz, e tudo hoje me estás a reitar. Já mais de um poeta, o nome é imortal, levanta-se hoje mais as homilinhas de Portugal. Já mais grande poeta, e grande autor de essa obra portuguesa, Só mais grande poeta, e grande autor de essa obra portuguesa, e tudo hoje me estás a reitar. Já mais grande poeta, e tudo hoje me estás a reitar. Já mais grande poeta, e grande autor de essa obra portuguesa, Só o dia das cantinas do louco, Cagando a cruz e peste, e canando a cruz e peste, Cagando a cruz e peste, e canando a cruz e peste. Cagando a cruz e peste, eu venho, venho, venho. Ah, venho, 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 venho. Não veis! Não veis! Não veis! Não veis!